Sabatear é como tocar bateria, porque os mesmos sons que saem de uma bateria também podem sair dos nossos pés. Essas são as técnicas que fazem os sons. Essa aqui geralmente faz um som mais leve e essa aqui faz um som mais profundo. Meu nome é Liena. Eu sou a Tia e sou a Tia. Meu nome é nosso bom hotel, Tia e Tia e Tia. Somos da escola Pies e Vitinari, no Bones. Tia e Tia e Tia.